Fui no baile de Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, floridenses na bainá Sobre o som de uma guitarra, as quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Fui no baile de Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, floridenses na bainá Sobre o som de uma guitarra, as quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Galopeira, nunca mais esquecerei Galopeira, nunca mais esquecerei dançar Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeira, nunca mais esquecerei dançar Galopeira, nunca mais esquecerei dançar Galopeira, nunca mais esquecerei dançar Nunca mais esquecerei dançar Nunca mais esquecerei dançar Galopeira, 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 nunca mais esquecerei dançar